. . . Haip! Haip! . . Mas a pessoa dá sempre um pouquinho para o carro, olha Manela o Seco ele que a lua vem a quente casa e ele fala ai sei Mas hoje não está, hoje não está por os seus dias Agora metes isso outra vez vado no Youtube, quer ver-me reloca à noite Tchau, tchau.